Neste Update News, trazemos uma novidade muito importante na sua plataforma, o novo padrão de quantidade das boletas. Acompanhe. A partir de agora, os campos de quantidade das ferramentas de operações, tais como Shard Trading, Boletas e SuperDOM, serão definidos conforme a última operação no ativo em contas reais. Para exemplificar a novidade, vamos inserir dois contratos no campo quantidade do nosso Shard Trading para o ativo mini índice e vamos encaminhar uma ordem limite. Agora, vamos cancelar a ordem e fechar o nosso gráfico. Em seguida, vamos abrir um novo gráfico para o mesmo ativo. Perceba que a quantidade informada na boleta permanece igual à quantidade utilizada para a última ordem enviada. E a mesma situação irá ocorrer se você alternar entre as abas de ativos diferentes, dessa forma. Assim, você terá maior personalização no envio de suas ordens com base no seu padrão de operações, possibilitando maior praticidade e segurança ao operar diferentes ativos. Aproveite o novo padrão de quantidade das boletas e otimize ainda mais a sua experiência com o Profit. Aproveite!